Oi, meu povo! Tudo bem, hein? O vídeo de hoje, gente, é comparando essas duas palhetinhas aqui como vocês me pediram essa comparação desde antes de eu ter essa palheta da Bruna, gente. Sério. Pra quem não tá entendendo nada, essa palheta aqui, ó, é a palheta da Bruna Tavares. É a palheta Sunflower, tá? Eu comprei ela há pouco tempo atrás, né? Ela foi lançada há pouco tempo, assim que lançou eu comprei. E assim que eu comprei, que chegou aqui em casa, eu gravei testando ela, né, junto com vocês. Inclusive, vou deixar esse vídeo aqui em cima e também aqui embaixo, pra quem ainda não conferiu. E aí, principalmente lá nesse vídeo, gente, rolou muitos comentários, muitos pedidos pra comparar a palheta com essa aqui, que é a palheta da Mari Saad para a Oceane. Que também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar também linkado aqui em cima e também aqui embaixo. Acho que tem até dois vídeos usando essa palheta, vou deixar todos eles, os links aí pra vocês. Então, cara, estou eu aqui hoje pra poder falar melhor, assim, um pouquinho de cada. Falar os pontos negativos, os pontos positivos, qual que é melhor, enfim. Falar isso tudo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Cliquem muito no gostei, compartilhem com as amigas. E bora lá, então. Vamos lá, então, gente. A palheta da Mari Saad foi lançada em 2018. Eu também comprei essa palheta, né, na própria loja da Oceane, né, loja física que tem aqui em São Paulo. Já a palheta da Bruna Tavares foi lançada agora, esse ano, né, 2019. A princípio, né, só vende na Sephora. Eu comprei online, mas também tá vendendo agora nas lojas físicas. A palheta da Mari, gente, custou R$69, R$69,90. Não me recordo exatamente, mas enfim, R$69. Já a palheta da Bruna foi R$99. Acredito também por isso que muitas pediram esse tipo de comparação pela diferença dos valores, né. Olhando aqui pras duas, logo de cara, o que você vê também é a diferença de tamanho, ó. Aí dá pra perceber que a da Mari, né, é bem maior. E as duas tem o mesmo estilinho, assim, o mesmo tipo de material, digamos assim, de abrir desse jeito, assim, pra cima, né, ó. A da Bruna também, ó, é o mesmo formato, tá vendo? Outra coisa também comum, as duas tem tipo esse imazinho aqui, ó, então elas se fecham e não fica abrindo, ó, tá vendo? O número de sombra, gente, é o mesmo, tá? São nove pra cada um, o que muda realmente é o tamanho. A da Mari, digamos que é um tamanho avantajado, assim, é bem grandão mesmo o tamanho da preta da Mari. E a da Bruna, digamos que é um tamanho normal de sombra. As duas me lembraram muito a palheta da Juvians, da Ruvians, enfim, cada um chama de um jeito, que é essa palheta aqui, ó, que também abre desse jeitinho. O tamanho das sombras é mais ou menos o tamanho das sombras da Bruna, ó, tá vendo? É porque a da Juvians, da Ruvians, enfim, ela vem em mais quantidade de sombras, né, mas em relação ao tamanho, ó, bem parecida com o tamanho das sombras da Bruna. E só mais uma comparação, peguei aqui uma sombra dessas unitadas da MAC e ela é, deixa eu ver aqui, ó, praticamente no mesmo tamanho, ó, aqui, ó, mesmo tamanho da sombra da Bruna, tá? Só pra vocês terem uma noção aí do tamanho que é a sombra. E já aqui, comparando com a da Mari, ó, acho que dá pra ver aí que a da MAC é bem menor, tá? Então, como eu falei, assim, a da Mari realmente tem um tamanho avantajado, assim, é maior do que a gente tá acostumado. Vou te falar que, olhando aqui minhas palhetas, gente, não tem nenhuma que tenha uma sombra desse tamanho aqui. Geralmente, pra uma desse tamanho, é blush, é iluminador, enfim, de sombra mesmo. Acho que essa daqui é uma das maiores que eu tenho. Outra diferença, né, que a palheta da Mari tem esse espelhão aqui na tampa, né, na embalagem, e a da Bruna não. Eu confesso que eu gosto bastante, dependendo da palheta, na verdade, eu gosto bastante quando tem espelho, porque quando eu levo pra viajar, eu sinto falta de espelho. Eu acho que um outro ponto também que possa aí ter colaborado, né, pra vocês pedirem essa comparação, é porque as duas, né, tanto a Mari quanto a Bruna, falaram que pensaram, né, nas palhetas em trios, né, em sombras em trios. Então a Mari falou que pensou muito aqui, ó, tipo, esse trio, esse trio e esse trio. Tipo, ó, você pode combinar da forma que você quiser. Tipo, hoje eu usei muito a palheta da Mari e eu usei tanto esses tons aqui alaranjados quanto esse rosa. Então, assim, foge, né, entre aspas, do trio, né, que ela diz. Mas eu acho que a ideia é mais, assim, se você não sabe muito como combinar, você sabe que esses três se combinam, esses três também, esses três também. E a Bruna falou a mesma coisa, tá, que pensou aqui, ó, em trios, tá vendo? Aqui, ó, em pézinho e também assim, ó, deitado. Eu acho que em pézinho os trios se combinam mais, né. A da Mari tem quatro tonalidades cintilantes, né, vou pegar aqui pra vocês verem. Essa, essa aqui também, a de baixo e aqui do ladinho, ó. Vou colocar aqui, ó, vocês verem como realmente são bem pigmentadas. Aliás, as duas, gente, em relação a isso eu não tenho o que falar, porque realmente, assim, as duas são muito pigmentadas, muito fáceis de trabalhar, muito fáceis de esfumar. E também duraram muito nos meus olhos. Não tive nenhuma dificuldade, realmente, em relação a isso. Então, falando de cintilantes, né, a Bruna tem três tonalidades. Essas finalidades, essas daqui, ó, que também são bem pigmentadas, ó, tá vendo? Bastante. Tanto a da Mari quanto a da Bruna, esses tons cintilantes tem como usar como iluminador, principalmente esses três aqui, óbvio. Esse daqui não, talvez até é misturado como blush, não sei, não tentei, confesso. Mas esses três aqui, ó, tem como usar como iluminador. E o da Bruna, não experimentei, confesso pra vocês, mas ela falou que tanto esse daqui que é mais douradinho, quanto esse daqui que é mais bronze, tem como também usar como iluminador. Esse daqui da pontinha é mais esverdeado, então só se você quiser um iluminador bem diferentão, né? Passando assim o dedo, gente, as duas são muito macias. Digamos que a da Bruna é um pouquinho mais macia, tipo, comparando mesmo, pegando bem a textura, assim, mas no final eu achei muito parecido. Essa aqui da Mari, às vezes, não é sempre, mas dependendo do pincel que eu uso, ela dá uma esfareladinha. A da Bruna até agora não tive problema em relação a isso. Mas eu sempre falo com vocês, né, eu prefiro que ela esfarele do que ela não pigmente, né? E em relação à pigmentação, como eu falei com vocês, as duas realmente são maravilhosamente maravilhosas. Eu acho que o lance maior aí do valor é porque a da Mari foi fabricada na China e a da Bruna Travares foi fabricada nos Estados Unidos, né? Essa da Bruna foi fabricada na mesma fábrica da Anastasia. Anastasia? Enfim, que eu não posso jeito. Achei chique, inclusive. Outro ponto também é que a da Bruna, essa paleta é cruelty free. Já a da Mari, provavelmente não, porque se eu não me engano, tudo que é fabricado na China tem que ser testado em animais. E até a Bruna falou, né, que ela foi fabricada, né, as sombras foram fabricadas, parece, nos Estados Unidos, mas a paleta em si foi fabricada aqui no Brasil. Então a gente já sabe que quando é fabricado lá fora, o negócio já encarece, e quando é aqui no Brasil, encarece, mas ainda por conta de impostos, né, coisas parecidas. E a gente sabe também que tudo que é fabricado na China é muito mais barato, né, assim, falando em material, realmente. Então eu acredito que esse seja o principal motivo do valor ter essa diferença aí, né, de 30 reais, né. Aí tu me pergunta, tá, Jéssica, tu já falou todas as diferenças e semelhanças, né, das duas, mas qual que é a melhor? Gente, de verdade, pra mim não tem melhor. As duas são realmente muito boas, a pigmentação, a paleta em si são maravilhosas. Eu acho que vai muito de gosto. Olhando assim, eu acho que a paleta da Mari, ela é um pouco mais usável, entre aspas, pensando que aqui no Brasil, assim, generalizando realmente, tá, mas aqui no Brasil as pessoas geralmente são mais básicas. Como eu tô falando, eu tô generalizando real oficial, tá, não tô falando que todo mundo só usa maquiagem básica no Brasil, não é isso. Mas se você for olhar num todo, num geral, você pode reparar, né, que as pessoas são mais básicas, mais no marronzinho, né, na, 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 mais no preto, dourado e blá, que é mais ou menos o que tem aqui na paleta da Mari, né. A paleta da Bruna, eu já achei ela mais diferenciada nos tons. São tons que você não encontra, assim, facilmente em outras paletas. Tem tons aqui, na verdade, que eu nunca vi em paleta nenhuma. Então, eu acho que o diferencial maior é esse e eu acho que é daí que você vai ver qual que você prefere. Se você prefere uma ou outra, se você é mais dos tons mais clássicos, né, digamos assim, porque aqui tem preto, tem uns tons de marrons um pouco mais quentes, né, laranja, que eu gosto bastante. Tem esse aqui que tá super na moda, né, esse tom de rosa. E esses tons aqui mais cintilantes também, que são bem clássicos, realmente, né. Já o da Bruna, não, são tons mais diferentões. Dá pra perceber que, no caso, eu não soube escolher, né, por isso que eu comprei as duas. Ainda mais que foram, assim, épocas diferentes, o tempo de pagar uma, né, pra depois comprar outra. Acho que se as duas lançassem de uma vez só, eu não sei o que eu ia fazer no caso. Mas aí, se você tá vendo meu vídeo, tipo, tá na dúvida, eu acho que você tem que olhar muito pras duas e ver, assim, ó, quais sombras que eu vou usar mais, quais sombras que são mais diferentes do que eu tenho aqui na minha casa, em penteadeira, né, enfim. Eu acho que tem que ver muito por esse lado, tá, porque, de verdade, em relação ao valor, eu acho que as duas valem a pena. Obviamente, fica um preço ok, fica ok você comprar. Se você olhar pra paleta e achar que vai usar, né, não adianta você comprar só porque tá todo mundo comprando, só porque é lançamento, enfim. Óbvio que se você não gostar das cores, não vai valer a pena pra você, né. Mas, enfim, gente, eu trouxe aqui, realmente, esse vídeo pra fazer essa comparação pra vocês. Mostrar a diferença e as semelhanças, né, entre as duas paletas, falar meu ponto de vista, né, pra vocês. E no final, o que eu falo é isso, assim, vai muito de gosto, vai muito pra você olhar e ver se você gosta mais da finalidade da paleta da Mari ou da Bruna, né, e se jogar, gente. É isso que eu tenho que falar pra vocês. Enfim, eu espero que tenha ajudado vocês, esclarecido um pouco as dúvidas que vocês tinham. Caso ainda surja alguma dúvida que, sei lá, eu tenha esquecido de falar por aqui, me conte aqui embaixo que eu posso ver se eu consigo te responder. E se você tem a paleta da Mari ou a paleta da Bruna ou as duas, também me conte aqui embaixo as suas considerações, né, o que você acha das duas e etc. Eu, particularmente, gosto muito das duas. Eu uso tanto na automaquiagem quanto profissionalmente também. Quer dizer, mentira, a da Bruna não usei profissionalmente ainda, confesso pra vocês. A da Mari eu já usei, mas a da Bruna super, super dá também pra usar profissionalmente. E é isso, até o próximo vídeo. Super beijo, tchau!